Olha, Fernando, a gente vem acompanhando aqui o caso dos turistas que foram atacados a tiros aqui na capital, na comunidade do Siri. Foi identificado o turista que acabou morrendo. Isso foi na tarde de domingo, né, que eles foram atacados na comunidade do Siri, em Florianópolis. O nome dele é Kennedy Maldaner Santos da Silva. Ele tinha 20 anos, era natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A vítima pertencia a esse grupo de quatro turistas que teriam ido até o local para comprar maconha quando os traficantes teriam confundido eles com integrantes de uma facção criminosa rival. Até agora, seis suspeitos já foram identificados pela polícia civil, mas ninguém foi preso. Então esse turista acabou morrendo, né, não resistiu aos ferimentos dos tiros. Outros dois escaparam e um está ainda internado porque foi atingido no abdômen. Olha aí o caso que aconteceu na comunidade do Siri, em Florianópolis.